Olá gente, agora eu estou aqui com a amarração da goiaba branca, a porrogilha, a rainha do cemitério. É fácil, simples. Você vai pegar uma goiaba, vai estar fechada, abre a goiaba, retira a polpa da goiaba e coloca mel aqui dentro. Pega um pedacinho de papel rosa ou vermelho, coloque dentro, escrevendo o nome da pessoa e o seu nome, por cima do nome da pessoa que você gosta. Fez isso? Maravilha. Você vai pegar um pouco de champanhe, eu abri essa e coloquei aqui, champanhe para a pombogira, a rainha do cemitério. Peguei um incenso de rosas vermelhas, acendi e uma cigarrilha que eu compro em casas de umbanda, acendo para ela aqui. Depois que você fez isso, une a outra banda da nossa goiaba branca e faça desta forma. Pega um pedacinho de pano vermelho, que nós chamamos de morim, enrola essa goiaba branca nesse morim vermelho, desta maneira. Pega duas fitas pretas de cetim, que você vai fazer esta amarração. Você faz com calma, pede licença, pede força. O melhor dia para fazer isso é uma sexta-feira. Você pode fazer durante o dia, mas o entregar é só à noite. Pega a segunda, deixa eu ver o lado mais bonitinho, é isso. Está aqui e faça isso, desta maneira. Essa amarração é a amarração da goiaba branca para a pombogira, rainha do cemitério. Pegue. Você vai levar isso do jeito que está aqui, das sete nós, tá? Desta forma, até um portão de cemitério, só depois que a vela queimar. Leve e deixe lá para esta pombogira. Se você fizer certinho, ela vai trazer a pessoa amada aqui, na palma de suas mãos. Se você tiver alguma dúvida, pode ligar para mim. Você pode fazer dentro da sua casa. Pode preparar, mas quando for levar, leve-me uma sexta-feira à noite, depois das nove horas da noite, um portão de cemitério. Laroe Pombogira, Pombogira Emojubá. Ligue para mim, o meu telefone é 011-2867-3397. E o meu Facebook é facebook.com.br Pai Francisco Borges. Boa sorte!